Eu acreditei que ela me amava Porque quase sempre ela me dizia Que o nosso amor era pra vida inteira Eu acreditei nos seus sentimentos Mas eu descobri num certo momento Que ela me enganava Que ela brincou com meu coração Eu vivi num mundo de ilusão Eu dormia junto com uma bandida Ai, 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 ai Mas eu gosto dela Ai, 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 ai Sou louco por ela Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu acreditei no seu sentimento Mas eu descobri num certo momento Que ela me enganava Que ela brincou com meu coração Que eu vivi mundo de ilusão Eu dormia junto com uma bandida Ai, 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 ai Mas eu gosto dela Ai, 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 ai Sou louco por ela Ai, 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 ai Eu quebrei a cara Ai, 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 ai Coração não fará Ai, 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 ai Mas eu gosto dela Ai, 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 ai Sou louco por ela Ai, 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 ai Coração não sai, não sai